HIGH LIKE A PYRAMIDA REBIAS ON Meu nome é Herobrine Prazer em te conhecer E agora com essas rimas Sobre mim cê vai aprender Eu sou o rei da maldade Igual a mim não tem Eu vou de norte até o sul Sem deixar soltar ninguém O meu flow é tão pesado Que o norte não aguentou Me matou, criou um jogo E nele minha alma selou Eu sou foda, o sinstrão Estive em trem até o chão Com muito medo do que ele conhece Como aberração Nas mais profilas cavernas Você pode me encontrar Pois lá eu canto descansar E minha fúria é pra vazar Os interdegos são meus pets Pois são fáceis de lidar Se tu achou difícil matar Nem tente me encarar Se quiser ficar de pé Perante mim é melhor praticar Já que meus olhos são a luz Tu nem sequer pode olhar E as técnicas são tão fodas Espantado em ontem milenato Se tu não tomar cuidado Eu vou te ver lá no meu prato Minha pele é diamante E meu coração é lava Nem mesmo o Budokan com a sua espada me tocava Eu sou imortal, indestrutível, mais louco Ele te ignora Ser ante mim era tão fraco Me vi, chamava o Clóvis Se eu decidi bater de frente com você É melhor se tá preparado Caso contrário eu te deixo no chão Sangrando quebrado Quando a noite cair na escuridão Você ficar nos olhos São a luz que você irá achar Infelizmente eu quero a volta Depois que eu te pegar pra te salvar Nem mesmo eu de outra volta A real é que sou uma falha da Matrix Que ninguém pode matar E se tentar sua mente Vou penetrar esse sou eu Sempre Herobrine Da força física indestrutível Até inteligência destruindo você Até acabar com toda a sua existência Eu sou o rei da maldade Igual a mim não tem Eu vou de norte até o sul Sem deixar Sou pra ninguém O meu flow É tão pesado Que o norte não aguentou Me matou Criou um jogo E nele minha alma selou Eu sou foda O sinistrão Estive em treino até o chão Com muito medo Do que ele conhece Como aberração Nas mais profundas cavernas Você pode me encontrar Pois lá eu curto descansar E minha fúria extravazar Os Ender Dragon Não são meus pets Pois são fáceis de lidar Se tu achou difícil matar Nem tem de me encarar Se quiser ficar de pé Perante mim É melhor praticar Já que meus olhos São aluscos Nem sequer pode olhar E as técnicas São tão fodas Tanto a doenta Inuminado Cuidado Eu vou te ver No meu prato Minha pele é diamante E o meu coração é lava Nem mesmo o Budokan Com essa espada Me tocado Sou imortal Indestrutível Mais louco E te ignores Ser ante mim Era tão fraco Me vi Chamava o Cosas Se eu decidir Bater de frente com você É melhor se tá preparado Caso ao contrário Eu te deixo no chão Sangrando quebrado Quando a noite cair Na escuridão Você ficar Meus dois olhos São a luz Que você irá achar Infelizmente Onde irá volta Depois que eu te pegar Pra te salvar Nem mesmo Onde outra volta A real é que sou Uma falha na Matrix Que ninguém pode matar E se tentar sua mente Vou penetrar Esse sou eu Sempre Herobrine Da força física Indestrutível Até inteligência Destruindo você Até acabar com toda Sua existência Minecraft é minha área É melhor não avançar Mas se quiser parceria É só um like Que meu filho se dá Que meu filho se dá